É saber se sentir o infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é só chegar no topo do mundo E saber quem vem no céu É saber escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É só de ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso é se compartilhar Também não é sobrecorrer com teu tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala parceiro E a gente é só passageiro pra dizer pra ti Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala parceiro E a gente é só passageiro pra dizer pra ti